vamos prosseguindo com a série de The Elder Scrolls V Skyrim continua aqui em Windhelm galera bom, já me curei da doença que eu tinha, degeneração marrom, doença dos Draugran, também dormi, não tenho nenhum efeito colateral agora e nessa parte aqui nós vamos fazer a missão de ascensão no oriente a companhia imperial do leste está sendo molestada por um grupo de piratas e gostaria de minha ajuda para detê-los se eu fizer, o escritório de Windhelm pode voltar a reabrir, eu devo ganhar algum dinheiro com isso roube o diário de Atheron Suvares missão aqui que eu peguei o Windhelm, então nós vamos ir lá tentar roubar esse diário agora acho que aqui embaixo eu tenho que sair aqui eu estava pesquisando a respeito dessas missões aqui de contrato acho que eu tenho que fazer algumas missões de contrato de assassinato para destravar as missões principais da guilda só que tem um problema que eu andei lendo tem... as vezes o cara pega essas missões de assassinato de contrato o cara pode matar um NPC que dá quest então eu vou deixar as aí para fazer mais adiante vou tomar cuidado aí, para não vacilar é aqui eu acho ouvi dizer que eles estão reformando a guarda da alvorada caçadores de vampiros ou algo assim no antigo forte perto de rio nossa cara, eu tenho que entrar aqui não tem ninguém me vendo aqui, mano que viagem uma poção de invisibilidade seria uma boa aqui agora eu estou muito longe da minha casa não tem nenhuma aqui eu não sei quem é que está me vendo, cara será que é esse maluco aqui estou tentando entrar aqui, mano, mas está tenso quase que eu consegui aí agora eu não posso vacilar aqui, mano bom, é por aqui o ponto fraco da fechadura a mestre é foda eu não botei nenhuma habilidade em arrombamento eu acho que para mim não compensa fazer isso botar a habilidade de arrombamento gazu é uma coisa fácil de arrumar no jogo bom que eu estou falhando aqui, mas pelo menos eu estou desenvolvendo ah, mas que merda olhei o jeito que ficou o troço consegui ah, eu tinha que entrar aqui na parte do dia, né não vai ter acesso ao cofre aqui, ó deve ter uma grana boa aqui aí aqui de noite não dá para entrar, né, mano porque aqui é cheio de de gente tem que ser na parte do dia aqui mesmo só que é ruim ter que conseguir aquela brecha ali para ninguém ver, né o cara abrir a porta ou vem com uma poção de invisibilidade, daí fica bem mais fácil, né esses livros aqui não tem nada ah, tá bom esse aqui ladrão de virtude, acho que eu já li esse livro aí não cair fora acho que essa missão aqui vai ser bem tranquila, hein foi aqui que eu peguei a missão, ó com Hortus lendário ah, não terminou ainda ok, nós vamos temos que falar com o Stig agora em Downstar, ó bom, vamos viajar até lá, né pegar um treinamento aqui de armadura leve, já que evolui peguei três níveis vou salvar aqui, ó tentar recuperar o ouro 11% aqui eu vou ter que ficar salvando e carregando o jogo para conseguir tive que carregar o jogo cinco vezes para conseguir filhote esse aqui eu não tinha falado com ele ainda mais dois níveis aumentou bastante a barra ali um progresso para o nível 47 ah, 76% me falha, cara tá maluco pronto agora eu tenho que evoluir de novo aí eu vou poder fazer mais cinco treinamentos como eu praticamente não vou usar armadura leve no jogo então é uma boa investir, né sempre é bom o cara apagar e treinar em coisa que o cara não desenvolve no jogo somos da mesma espécie você e eu estou feliz por ter te conhecido vamos sair pegar a viagem de carroça até Downstar e ver o que a gente descobre lá eu tinha evoluído, né na parte passada eu coloquei um ponto em vigor logo que eu encerrei a missão passada eu já ganhei uma habilidadezinha ali e evoluí aí por isso que eu já fiz esses cinco treinamentos agora em armadura leve só que tipo, como eu não estou investindo em ladrão então quando chega em mil de ouro depois eu não consigo pegar mais dinheiro, né fica 0% a chance de roubo posso te levar a qualquer uma das capitais de onde você quer ir vamos para Downstar subindo de volta e estaremos fora você já conheceu um desses gatos? Kajit acho que eles se chamam ouvi dizer que a minha eu não cansei muito, isso é bom esse pão aí até que alimentou nossa, eu tenho que eu tenho que comprar comida, alimento tinha pegado uns lá e acabou tudo o cara viaja muito no sobrevivente e acaba com o alimento é aqui deixa eu só rever o que tem que fazer fale com Stig Salt Plank vocês bestas são os piores vamos lá o que você quer? certamente não somos tão ruins assim apenas me deixe em paz eu trouxe seu hidromel o que você está olhando? agora beba e feche sua boca suja já ouvi falar deles tenho sido capitão de uma equipe deles há quase nove anos o que você tem a ver com isso? sim, a guerra mantém o império e os locais ocupados demais para se preocuparem conosco Haldan chama isso de nossa era dourada nosso ingrediente secreto se quiser um mago de batalha de astúcia temível comanda os Bloodhawkers e garante que as batalhas terminem do lado certo bem, eu não posso simplesmente contar isso para qualquer rato que aparece pela tua aparência estou adivinhando que você está mais procurando causar algum problema para os Horkers eu vou arrancar essa informação direto no punho por favor, alguém faça alguma coisa não vai te criar não, meu irmão capaz que ia pagar 500 de ouro para conseguir informação você vai pagar uma das primeiras músicas que aprendi pronto desculpa minha mente estava em outro lugar você precisa de um quarto bebida o que você está olhando? Haldan vai tirar minha pele por isso mas Skyrim tem se sentido um pouco confinadora ultimamente nós buscamos conselho na loucura de Jaffe os tolos em Windhelm não se aproximam o que é ótimo para nós dar licença, agora preciso reunir minha equipe deveríamos estar em Hammerfell antes que os outros vendedores saibam quem revelou o seu segredo beleza, informar para Hortos agora caraca, vamos ter que deixa eu voltar aqui deixa eu comprar um pouco de alimento essas viagens acabam com tudo beba para os sedentos coma para os famintos batata cozida carne cozida é bom aí, tá ótimo o cara eu não gosto do seguinte tem algumas cidades que não tem viagem de carroça isso aí eu acho uma merda o cara se locomover essa daqui até até eu vou poder ir até lá porque ela tem barco ela tem transporte naval aí é de boa mas tem uma cidade duas cidades acho que não tem nada de transporte acho que é para Windhelm que eu tenho que voltar isso mesmo todos acham que sou muito jovem para ser capitão de um navio planejo passar todos os dias que me restam não é esse é aquele cara do barquinho ali eita, agora eu ganhei uma hipotermia aqui esse aqui só leva para o lugar de água solitude e windhelm suba no barco e fique confortável a gente vai viajar até as docas de Windhelm nossa, agora embaçou aqui é aqui estou congelando ó Skyrim não é muito desculpe senhora Delight desculpa não é que eu vou ver há muito ouro em jogo aqui e choramingar não vai recuperá-lo eu tenho um cara top no trabalho agora ele deve estar retornando a qualquer momento isso deve ser ele então finalmente alguém por aqui que consegue fazer as coisas já que estamos com falta de soldados você também virá conosco sem discussões Haldan já ouvi falar do homem mas nunca imaginei que ele se juntaria a alguns piratas isso pode ser ainda mais perigoso do que eu pensava dirija-se aos navios planejaremos o ataque no caminho partir para a tolice de Jaffet eu vou ter que dormir antes de ir para os barcos desse jeito aqui não dá não olha o jeito que eu estou correndo congelando essa aqui é a parte chata do modo sobrevivência essa viagem rápida que o cara faz de carroça tem que estar toda hora dormindo salão calor da vela nem precisa mostrar dormir até mais três da tarde e não quebre nada ok recuperei agora vamos alimentar aqui nossa batata cozida não alimenta nada pronto estamos preparados nós vamos agora para partir para a tolice de Jaffet já passei por aqui também aí atalhozinho bom hein você é quem vai conosco para a loucura de Jaffet certo está pronto para ir partimos onde é que é isso nossa olha ali mano estou em um local totalmente inexplorado deixa eu mudar o grito aqui se eu precisar aqui para congelar eles pronto bem aqui estamos nós pensamos difícil dizer o tempo deu uma virada por aqui Haldane é conhecido por obscurecer seus esconderijos com magia se cuidarmos dele o caminho deve estar livre para atacar a ilha adequadamente é uma ilha você se mostrou útil até agora todos esses brutamontes estão com muito medo de Haldane para entrar antes que o nevoeiro se dissipe então se você estiver disposto a prestar mais um serviço para a minha empresa podemos deixar esse assunto para trás de você remova o Haldane e nós cuidaremos do resto bem aqui estamos nós pensamos mate Haldane chegamos lá até agora por isso aqui eu não esperava como é que está meu peso 227 kg eu vou descer aqui vou salvar o jogo é só uma torre vou ter que tomar um banho cara ah caraca não está de boa ó caraca meu você está então O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara que dano hein mano, que maluco Mal pode esperar para contar suas moedas Toma tua misericórdia Esse aqui não é muito fácil não hein Esmago isso é um tenso Vamos ver o que que tem aqui O que é isso? É mestre Detonar umas gazu aqui Também aqui é certo que eu ganhe mais um nível em arrombar a fechadura, vou para 75 Ah é bem nesse canto aqui mesmo Quando o cara não tem habilidade em abrir, pega uma tranca mestre, tem que ser exato com a gazuia colocada No ponto certo Quase foi Ah tem que ser um pouco mais ainda Caramba hein Aí foi sacanagem hein Quase Consegui Pintar a neve com o seu sangue É bem fraco ó Nem precisava ter gastado Tá maluco Tá maluco velho Me deu hit kill velho Acredita? Mago me deu hit kill Eu tenho que congelar aquele mago lá Eu sabia que te encontraria Você está tão morto quanto possível Ó Dando dano ó Deixa eu ver se eu consigo driblar esse lugar aqui Que que foi esse mago desgraçado cara aqui mesmo? Matou com hit kill Um amigo aí pra vocês ó Eu vou ter que abrir isso aqui de novo mano, acredito? Eu vou ferrar com aquele mago mano, eu vou congelar ele Se eu congelar e encostar nele ele já era O mago tá louco mano, o mago é tenso Essa aqui tá foda hein velho Ah Ah Oi O branco te leva Eu adoro uma boa linda Te leva Mãe Mãe cheio de mago na parada, que isso ganhei uma life corrompida ainda, tem que me esquentar se é que tinha sido esse mago que tinha me matado aquela mulher ali acho que não pior é que acho que foi mesmo isso aqui é uma fogueira, eu vou me esquentar aqui não, tá me esquentando aqui, ah não, tá sim cara, eu tô em cima do fogo, o bagulho não aqui, vou tirar essa vida corrompida aí bom que já aumenta a agilidade também do personagem vou comer um negócio aqui cuidar pra não comer comida crua, que se não pega a doença também mais um pouco já era pronto é, mano, é aqui, véi requer chave mas onde é que o negócio tá mandando eu ir, véi tá mandando eu entrar em outro lugar, que parece, ó ah, olha aqui, véi é aqui, ó caverna do oceano que é, ó você artigar Jack 水 se torしました de Akim não dá pra mim não dá para mim Eu acho que ele é sanguinário. Oh, eu ainda errei o gelo. Você que era forte, hein? Tava com uma grana também. Deixa eu ver se tem alguma coisa útil com essa poção. Ah, isso aqui sim. Oh, a Barra de Ébona, seja bem-vinda. A gema dá uma grande, tá vazia, mas já ajuda. Torres da loucura de Japheth. Tchau. 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 Vamos lá. Cara, só imagina pela ação que vai ser esse cara aí, mano. Aqui eu acho que é aquela porta que eu tentei abrir. Precisa de chave. Ó. Eu vou te cortar em pedaços. É isso? É tudo o que você tem? Isso. Desmiraça. Eu tô gostando do ouro que eu tô fazendo aqui. Bastante ouro, mano. Alguém. Não posso esperar que eu vou fazer suas coisas. Será muito mais fácil de roubar a mão. Para, Skyrim. Tá vendo só a cara, né? Com arma de duas mãos. Verdadeiros nobs. Vai em frente. Tente reagir. Quase morrendo, falando pra eu reagir. Toma. Toma. Tua reação aí. Toma. Toma. Tente. Tem. 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 É, o cara tá lá em cima ainda, ó. Vamos ver o que tem nessa porta. Essa aqui é especialista, essa aqui é chata de abrir também. Chegar em 10 gasol, vou ter que salvar o jogo, senão vou ficar sem. Quase. Já afete. Caraca, vou ter que salvar o jogo, outro baú mestre aqui. Ó, me dei, cara. Feitiço pele de ébano, caramba, cara. Pele de ébano, mano. Cadê? Isso aqui nem cara nem acha pra comprar. Vamos ver como é que é essa daqui. Acho que é uma parte alteração. Ó, a pele de pedra, ela dá a taxa de armadura 60 pontos. A de ébano é 100, só que custa 266 de magia. Não posso usar, cara. Eu só tenho... Nossa, falta pouco aí, mano. Por pouco. É por um minuto só, hein. Agora isso não é uma surpresa. Ó. Não chegou lá essa merda. Tá só esperando pra eu me largar aquele desraio. Eu tenho que esperar carregar, mano. Por forma de gelo. Nessa ferra, para morrer hoje mesmo. É isso? É tudo o que você tem? É tudo o que você tem? É isso? Merda. Tá merda. Carrega, se carregar o gelo eu consigo acabar com ele Nossa, isso aqui tá foda Aí mano, cortei a cabeça fora Pô, essa aqui eu tinha que tá um pouco mais resistente pra fazer ela Depois de muitas tentativas eu consegui Mesma armadura que eu Vou pegar isso aqui pra vender Aqui vale a pena vender Ouro, pergaminho Cajado Pesa muito esse troço Vai ficar aí Esses magos de eletricidade aí é um verdadeiro inferno, cara, em Skyrim Bom, eu preciso agora informar para a Delasia Que eu eliminei ele Aqui é aquela porta que eu tentei entrar, ó Agora eu tenho a chave pra abrir Olha Estão bombardeando o lugar aqui, vamos cair fora Caraca Olha isso, cara Maldito Ah, encheu o saco de outro, mano Estás pronto para ir Vamos Legal, é, mano Curti a missão Foi tensa, mas deu tudo certo Fale com o Horthos agora Eu vou ter que esperar Ah, vou cansar aqui, mas não faz mal Dê aos piratas o que eles merecem Não consigo expressar o quanto você facilitou o meu trabalho Talvez a Delisa finalmente relaxe Mas eu espero que não Assim, o seu pagamento A empresa agradece O que eu vou ganhar Caso possamos ajudar novamente Passe por aqui Olha, é 1500 de ouro, hein, mano Essa aqui sim Não posso agradecer o suficiente pelo que você fez Depois daquela, daquele pagamento da missão passada, né Ganhamos 5 de ouro pra recuperar o frasco Frasco branco A companhia do Império do Leste Na próxima parte a gente prossegue com a nossa jornada de The Elder Scrolls V Skyrim Até mais